Deus MC, DJ Alemarque, Somando e Multiplicando, vamo lembrar? Lembra quando você negava e eu falava sem problemas? Hoje eu tô de GS, de você que eu tenho pena Hoje na minha garupa quer montar o cuzão Mas não vai montar não Foi você sabe quando você negava Mas agora a fila anda Sabe como eu tô hoje Me é que life, vida manda Acompanha nós, é o bonde dos Forgada Onde passa forte o pai tá achando bar E eu sei que cê lembra é teu parar e pensa Com certeza tu vai lembrar Na garupa que cabe uma 7G bora e pede pra poder montar Mas desculpa menina Foi pelas bolas agora que eu vou desprezar É o pet, pet e ala É o pet, pet e ala E eu sei que cê lembra é teu parar e pensa Com certeza tu vai lembrar Na garupa que cabe uma 7G bora e pede pra poder montar Mas desculpa menina Foi pelas bolas agora que eu vou desprezar É o pet, pet e ala Alemarque no beat Só pet e ala Diretamente é Restor de Lovac Lembra quando você negava e eu falava sem problemas Hoje eu tô de GS de você que eu tenho pena Hoje na minha garupa quer montar o cruzão Mas não vai montar não Pois você sabe quando você negava Mas agora a fila anda Sabe como eu tô hoje Mac Life e vida manda Acompanha nós é o bonde dos Forgada Onde passa forte o pai tá achando bar E eu sei que cê lembra é teu parar e pensa Com certeza tu vai lembrar Na garupa que cabe uma 7G bora e pede pra poder montar Mas desculpa menina Foi pelas bolas agora que eu vou desprezar É o pet, pet e ala É o pet, pet e ala E eu sei que cê lembra é teu parar e pensa Com certeza tu vai lembrar Na garupa que cabe uma 7G bora e pede pra poder montar Mas desculpa menina Foi pelas bolas agora que eu vou desprezar É o pet, pet e ala Alemar no beat Só me trata Tira esta mente Responde, love, fuck Lembra